Agora a polêmica nas mudanças da lei de direito autoral. O novo texto prevê um aumento do valor recebido pelos autores de obras musicais. Mas nem todo mundo está satisfeito. Entre os artistas que defendem o projeto de lei aprovado estão Roberto Carlos, Caetano Veloso, Marisa Monte e outros grandes nomes. Eles afirmam que o ECAD é uma caixa preta que atua sem transparência. Em 2012, uma CPI para apurar supostas irregularidades na instituição apontou fraudes e abuso de poder econômico. O resultado da investigação estimulou a criação da nova lei, que ainda precisa ser sancionada pela Presidência da República. O ECAD é uma entidade particular responsável por arrecadar e distribuir direitos autorais sobre produções musicais no país. Hoje não existe participação do poder público na gestão desses recursos. Com a nova proposta, o ECAD passa a ser fiscalizado por um órgão ligado ao governo federal. Além de outras alterações, o projeto de lei aprovado no Congresso muda também a divisão dos valores arrecadados com os direitos autorais. Antes, 75% eram destinados ao artista. ECAD e suas associações rateavam os outros 25%. Com a mudança, o artista passa a ficar com 85% da arrecadação. 15% fica retido no ECAD. Todas as atividades que têm a finalidade pública possuem, de alguma forma ou de outra, uma entidade fiscalizatória. Ter o ECAD como uma entidade fiscalizada é muito positivo. O cantor Jorge Versilo comemora a aprovação do texto. Por telefone, afirmou que os artistas ganham com as mudanças. É você pegar uma estrutura obsoleta que foi criada na época da ditadura, que é o ECAD, e pegar as leis dos direitos autorais e atualizar o sistema. Essa nova lei do ECAD prima pela inclusão autoral em defesa dos que nunca receberam direito autoral. Apesar de trazer mais transparência, as mudanças dividem a classe artística. O cantor Silvio Brito reclama que faz parte do grupo que não foi consultado para debater alterações na lei dos direitos autorais. Uma grande oportunidade que poderia ter sido melhor aproveitada. São tantos aspectos que envolvem hoje o aspecto autoral no Brasil. São muitos aspectos que a gente poderia melhorar. O especialista em propriedade intelectual ressalta que o texto final ainda deixa dúvidas. Como que essa transparência vai ser analisada e como esse sistema de coleta de direitos vai ser implementado. Ou seja, nós ganhamos muito com o quê, mas ainda o como falta preencher. Agora a gente bate um papo aqui no estúdio sobre um projeto que usa a gastronomia para transformar a vida de jovens das periferias de São Paulo e do Rio de Janeiro. O Gastromotiva ensina os segredos da alta cozinha e abre caminho para uma vida de cidadania e novos horizontes. Para contar um pouco sobre como isso acontece, está aqui no estúdio com a gente o gestor desse trabalho, Luciano Coelho. Boa noite, Luciano. Obrigado pela participação aqui no Jornal da Cultura. Boa noite, Alves. Obrigado. Qual é a diferença, Luciano, desse trabalho, desse curso de gastronomia, são 280 horas, né, para um curso, enfim, tradicional? A gente está falando, na verdade, de um curso que é voltado à gastronomia, mas tem o objetivo principal transformar as pessoas e trazer uma transformação social através da gastronomia. Então, a gente está buscando dar oportunidade para pessoas que não têm oportunidade, pessoas que estão em uma situação mais vulnerável e levar essas pessoas através da gastronomia para um novo formato de vida. Então, os cursos que têm normalmente são cursos voltados para a pessoa que só quer se especializar na área. A gastronomia está focada em buscar jovens talentos dentro de comunidades ou classe, uma classe mais baixa, para que essas pessoas sejam desenvolvidas e transformadas através desse curso. E os conceitos que são trabalhados são só da gastronomia ou tem outras questões complementares? Não, tem várias questões complementares e acho que é aí que está o segredo do curso da gastronomia. A gente não está só querendo criar uma base de conhecimento técnico, a gente está querendo que essas pessoas desenvolvam também cidadania, a gente tem aulas de cidadania, ecogastronomia, segurança alimentar, a gente tem vários outros aspectos que trabalham o desenvolvimento pessoal, para que essas pessoas estejam mais preparadas para ir para o mercado de trabalho e entendam aí na gastronomia uma forma de se desenvolver socialmente. É uma área que precisa de mão de obra, é uma área que cresceu bastante nos últimos anos e demanda essa especialização. É uma área que cresce muito. Se a gente for avaliar os dados, a gente tem a área de alimentos e bebidas, na verdade, no país, corresponde a quase 10% do PIB do Brasil. Então, é uma área que tem um crescimento, o PIB dessa área cresce muito mais rápido do que o PIB do Brasil também. Então, a gente tem muitos estabelecimentos abrindo, com o desenvolvimento do Brasil agora principalmente, e não tem uma mão de obra qualificada para ocupar essa lacuna. Então, é isso que a gente quer fazer, a gente quer levar essa oportunidade de ocupar essa lacuna para as pessoas que não têm tantas oportunidades, estão numa classe social diferente com mais dificuldades de acesso. Luciano, e quem passa pelo curso depois, pelo histórico que vocês têm, de seis para sete anos já trabalhando, que tipo de oportunidades acaba encontrando? A gente tem a participação muito forte dentro desse curso todo, a gente tem a participação de restaurantes, de redes de restaurantes, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, que fazem depois a absorção desses alunos. Então, a gente capacita esses alunos, trabalha com eles durante três a quatro meses, 280 horas de curso, e depois esses restaurantes absorvem essa mão de obra dentro dos estabelecimentos. Eles têm uma participação ativa durante o curso, já conhecendo os alunos, os alunos conhecendo os estabelecimentos, eles participam, muitas pessoas dos restaurantes participam como professores também no curso, e depois eles absorvem essa mão de obra. Então, a gente vê que tem muitas histórias bacanas que surgem daí. Então, tem pessoas que querem realmente abrir o seu próprio empreendimento, querem empreender aí, e daí a gente pinça essas pessoas, esses talentos que estão dentro desse grupo, e tem pessoas que querem se desenvolver dentro dos restaurantes, trabalham num restaurante e acaba virando, entra como um auxiliar de cozinha, acaba virando chefe de um restaurante. A gente já tem exemplos de ex-aprendizes que são chefes de restaurantes renomados em São Paulo, por exemplo. Você não me contava aqui fora do ar que no Rio de Janeiro acaba de começar uma turma e tem uma para abrir aqui em São Paulo. Quem quiser participar, como é que pode fazer? A gente faz toda a seleção através do site, que é www.gastromotiva.org, as pessoas se inscrevem lá, tem um formulário, e a partir daí a gente faz uma seleção com entrevistas e dinâmicas para selecionar as pessoas para participar desse curso. Cada turma tem 50 vagas. E até agora, você me contava, quase 500 pessoas formadas, 455 pessoas já formadas. Quem é que pode se candidatar? Qual é o perfil? Quais são as condições para se candidatar a fazer um curso desse? São pessoas que têm renda familiar até 3 salários mínimos, de 18 a 35 anos. Então, a gente está focando em jovens que se encontram, na verdade, na população toda a gente tem mais de 50% das pessoas que estão desempregadas, são jovens. Então, a gente quer que essas pessoas se desenvolvam a partir desse momento de vida delas. Então, elas podem se inscrever pelo site, a gente faz a seleção a partir daí. Precisa saber alguma coisa de cozinha? Precisa ter paixão por cozinha. Precisa ter paixão, não precisa ter grande habilidade. Precisa ter paixão e querer se desenvolver através da gastronomia. Você sabe que você está novo, mas gosta daquilo e quiser começar uma nova carreira, vai lá. A gente não está buscando pessoas que tenham autoconhecimento. A gente está buscando pessoas que tenham paixão por isso e queiram se desenvolver através desse curso. Maravilha. Luciano Coelho, muito obrigado pela participação aqui. Vou repetir de novo o site para você aí de casa, www.gastromotiva.org. Sem o BR, hein? gastromotiva.org. Obrigado. Um bom final de semana para você. A gente segue aqui a Pagão em Manaus e outras duas cidades do Amazonas. E a Polícia do Rio tenta expulsar traficantes que voltaram a ocupar a favela da Rocinha. Veja aí. Policiais civis e militares lançaram uma operação na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, para cumprir mais de 50 mandados de prisão. A favela, que estava supostamente pacificada, voltou a ser ocupada por uma quadrilha de traficantes. Os mandados foram expedidos após a constatação de que o tráfico voltou a ser praticado na favela e vem sendo comandado do interior de um presídio, pelo chefe da quadrilha detido há mais de um ano. A ação, batizada de Paz Armada, terminou com 20 prisões. Manaus e outras duas cidades próximas à capital amazonense, Iranduba e Manacapuru, sofreram um apagão na noite desta sexta-feira. Os moradores ficaram horas sem energia elétrica. A empresa responsável pelo serviço, a Eletrobras Amazonas, alegou que algumas unidades de fornecimento foram desligadas como medida de segurança por conta de anormalidades, mas não explicou do que se tratava. O acidente com um ônibus que transportava fiéis de uma igreja evangélica provocou a morte de 10 pessoas e deixou 12 feridos na rodovia BR-259, em Minas Gerais. Os feridos foram levados para o hospital de Governador Valadares. Os passageiros iam participar da inauguração de uma igreja da Assembleia de Deus. Em instantes, Brasil derrota a seleção dos Estados Unidos pela Liga Mundial de Vôlei. E os gols da rodada nas séries A e B, incluindo a vitória do Palmeiras, que chega à vice-liderança. A gente volta já. Legenda Adriana Zanotto